Olá, eu sou o Jonathan Oliveira, sou o hoste aqui do canal Jump Flame, onde você pula corda, pica em shape e vive mais. E no episódio de hoje eu trago a vocês o treino de pula corda da boxeadora Luluhanton. E se você gostaria de uma corda de qualidade, já confere aqui no link da descrição a corda da Brasil Jump Rope, a primeira corda freestyle 100% brasileira e com qualidade gringa. E já coloque cupom JUMPFLAME10 para 10% de desconto. Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí está o treino de pula corda da boxeadora Luluhanton. Se você gostaria de assistir mais vídeos como esse, já esmaga o botão do like para ajudar no agaritmo do Google e já se inscreva no canal se você é novo. E não se esqueça de colocar o cupom JUMPFLAME10 na compra de qualquer corda da Brazilian Pro. Então pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!